O Nital, no estado de São Paulo, torna pública a realização de mais um concurso público que visa a admissão de profissionais de ensinos médio, técnico e superior. Os candidatos inscritos serão classificados por meio da aplicação da prova objetiva, prevista para ser realizada dia 24 de março de 2024. Essa avaliação será composta por 50 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, informática.